Ai, agora falta tão pouquinho pra estreia... Nem acredito! Ai... Meninas, vocês já se deram conta que esse novo filme encerra a trilogia Amor de Lua Cheia? Ai, acabou! Fim! Nunca mais teremos o Reynolds Patterson interpretando o Victor! Adeus, personagens! Que despedida triste! Ai, 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 Reynolds! Maravilha! Confirmada a sessão da próxima semana! Prontas pra renovar nosso pacto? Sim! Prometemos assistir a mais essa estreia juntas... Com os corações partidos, mas as mãos unidas... Como prova de nossa amizade... E amor eterno pelo Reynolds! Amor de Lua Cheia! Amor de Lua Cheia! Ai... Jonathan! Você já votou em mim? Menina do céu! O que que foi? Como o que que foi? Você não sabe! Eu tô concorrendo à presidência do fã clube oficial do Aaron Melbourne! Tô em plena campanha! Preciso do seu voto! Ah, sim! Eu recebi as suas mensagens! As trinta e oito que você mandou! Trinta e nove! E... 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 O que que você tá esperando? Fica tranquila, Camille! Eu vou votar em você! Quando, querido? Quando? Tá bom, Camille! Já! Agora! Imediatamente! Tá bom? Pronto! Votei! O mundo agradece! Uau! Nossa carta desse ano vai superar todas as outras! Olha isso! É pra compensar as que nunca mais iremos escrever, meninas! A gente não precisa deixar de ser fã do Reynolds só porque a saga acabou? Claro que não! Eu amo o Reynolds Patterson! Pra sempre! Apaixonado por você! Apaixonado por você! Eu também! A Clara coloca as músicas nas redes sociais dela! Vamos começar assim, ó! Ah, não! Que isso! Muito baixo astral! Prefiro assim, ó! Essa música precisa representar nosso amor e admiração pela trilogia, Clara! Exato, Giovanna! A sua sugestão tá mais pra trilha de funeral! E a sua? Parece o grito de uma vovuzela! É essa aqui! Não, é essa! Sinto uma boa ideia chegando! Não insiste! É essa! Para com isso! Ei! Comigo! Por favor! Sim, comandante Valen! Sim, comandante Valen! Já sabemos que o desafio desse ano é muito maior! Sim, comandante Valen! Vamos pensar! Qualquer fã pode fazer uma música pra celebrar a Saga Amor de Lua Cheia! Especialmente agora que ela tá chegando ao fim! Sim! Mas a nossa música vai ser diferente, porque cada nota dela carrega também um pouco da nossa amizade! Como comprovam essas fotos aqui? Isso mesmo! A gente começou a ver a Saga com 11 anos! Cada estreia marcou nossa vida de um jeito diferente! Por isso, nossa canção vai ser uma homenagem dupla! A nossa amizade e a Saga Amor de Lua Cheia! E é o Reynold, claro! O melhor ator do mundo! Como ele é lindo! Cinco coisas que o Reynold mais gosta em uma garota! Quando ela caminha como uma deusa do alto de um salto! Ah, fácil! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Oi! Oi! Ai, obrigada! Ai, meus fãs! Ai! E a deusa desce do salto! A Camila e a Clara para a pré-estriança, ok? Sim! A achei a escolha maravilhosa! A Camila e vai ficar nas nuvens! Ótimo! E depois Newface, é tudo de bom, né? Sim! Adorei a ideia de usar uma new face também Você cuida disso pra mim, então? Pode deixar, até mais Até mais Jonathan, pode me dar os parabéns Você está olhando pra nova presidente do fã clube oficial do Errol Melbourne Uhul, arrasou, parabéns Não pode ser Que foi, Jonathan? Que cara é essa? Esse Errol não é o tal arqui-inimigo do Reynold Patterson? Super Por quê? Ai, não Que foi, Jonathan? Acabei de fechar sua participação na festa de estreia do Amor de Lua Cheia Como assim? Eles me pediram duas modelos pra participar da festa Fotografar pra imprensa ao lado do... do... Reynold Ai, não Ai, sim Agora não dá pra voltar atrás Nós vamos arrasar Ai, a nossa música tem que ficar muito linda Há grandes chances de ser a nossa melhor Eu prometo que eu vou caprichar na letra Então tá todo mundo ok pro próximo encontro? Sim Tchau, amiga Tchau, Clara Oi, Jonathan, tudo bem? Oi, querida Tudo ótimo Tenho novidades Oba! Pode falar Não marque nada pra terça que vem Você e a Camille foram escolhidas pra participar da festa de pré-estreia do Amor de Lua Cheia Vão ver o filme antes de todo mundo Isso não é maravilhoso? Ah, como assim? Festa? Amor de Lua Cheia? Sim, sim, isso mesmo Posso contar com você? Clara Clarinha Cadê você? Oi Oi, desculpa Nossa, é... é... que legal Escuta, posso responder depois? Claro, claro Fala com a mamãe e depois me liga Beijocas, querida Beijo E agora? Pensa, Camille, pensa Eu tenho que ter uma ideia genial E rápido É isso Eu só preciso de um bom disfarce Arrasi Não tem nada Mais discreto É pra um disfarce Só sobrou essa Coragem, meu bem Quanto custa? 28 Hum, tá Até que tá justo Peraí Eu tô te reconhecendo Não tá não Tô sim Não tá não Tô sim Você é a nova presidente do fã clube do Aaron Melbourne Mentira Ai, o que é que eu faço? Toda a imprensa vai cobrir o evento Festa de pré-estreia E aí o nosso encontro? A gente nem fez a nossa música É uma oportunidade rara Única, Clara Pode abrir muitas portas E ainda por cima vai ver um filme sozinha E o nosso pacto, Clara? É a sua chance de conhecer o Reynod pessoalmente Isso é traição Isso é maravilhoso Dúvida cruel Aqui tá dizendo que a quarta coisa que mais atrai o Reynod numa garota É um mistério Sim, sim Ai, já volto Aonde você vai, garota? Sou puro mistério Desculpa atrapalhar, mas acho que não era bem isso que o Reynod quis dizer com mistério, criatura E agora? Melhorou? Desculpa, Jonathan Você não comeu nada, minha filha O que foi? Eu preciso tomar a decisão mais difícil de todas as decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida Nossa, mas que decisão é essa? Fala, meu bem Essa foi a letra que a Clara mandou pra nossa música? Eu não tive outra escolha se não partir Mas agora, mil lágrimas de adeus, vou ter que chorar Boa, boa, boa Nossa, nem parece coisa da Clara Será que ela foi picada pelo morcego de pré? Então é isso, eu preciso escolher entre manter o pacto do Luachê com minhas melhores amigas Ou aceitar o convite do Jonathan pra festa de lançamento do novo filme Ai, de mim Ei, 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 vamos com calma Pelo que eu entendi, não é exatamente uma festa, é um trabalho, certo? Sim, a distribuidora do filme quer contratar duas modelos pro lançamento Então, filha, é lógico que suas amigas vão entender O seu pai tem razão Será? Inacreditável Você tá falando sério? Vai passar por cima da gente feito um... um... trator? Meninas, por favor, eu queria tanto que vocês entendessem Como? Dá pra vocês se colocarem no meu lugar? Só um pouquinho Como? Pacto é pacto, Clara Eu sinto muito Mas eu vou ter que aceitar Já estão arrumando o cinema É, me disseram que todo o elenco vem pra festa do filme Vai ser um acontecimento Não! Ai, eu não acredito nisso Uma briga em cadeia nacional Era só o que me faltava Socorro! Nada como uma boa meditação pra melhorar os ânimos e esquecer as mágoas Ou um delicioso cupcake Acho bem chato não trazer pra melhor amiga Hum, qual? Vamos começar, criatura Aham, agora sim Top 3 Menina valente é tudo de bom Ai, a minha cara, não acha? O que é aquilo ali? O que? Ah, que susto É só uma barata B-b-b-barata? Ah! Super valentona Uma verdadeira ninja Como eu vou ficar ao lado do Reynold Sendo a presidente do fã clube do Elon Você viu a briga? Eu vi, eu vi Esses dois são rivais na vida e na tela É um fato Tá aí a prova pra todo mundo ver Olha, Jonathan Eu acho que isso vai ser um mico Camille, Camille me escuta Eu tenho certeza que você vai dar um jeitinho nisso Ó, se vou O Jonathanzinho aqui confia em você Te vejo na estreia Ok? Arrasa? Tchau Ufa, cansei Ah, ainda bem que você chegou Deixa eu te explicar todinho Uhum Eu passo pra te pegar amanhã A gente vai direto pro cinema Chegando lá um camarim exclusivo Chiquermo nos espera Uhum Daí você e a Camille vão tirar fotos Muitas fotos Então, quando o Reynold chegar Numa limusine maravilhosa Ele se junta a vocês pra mais fotos Uhum Tem tudo pra ser incrível Conto com você? Sim Mexer suavemente pra não embolotar Você concorda, Márcia? Concordo super com o Reynold Saber cozinhar é adorável É a segunda coisa que ele mais admira numa garota Não que isso ajude muito, meu forte ovo cozido Ah, já é um começo Fica tranquila Agora que a chefe Márcia entrou na sua vida Isso vai mudar Ah, e assim espero E um dos segredos pra massa ficar fofinha É saber a hora certa de colocar o fermento Nem muito cedo Nem muito tarde Já? Em ponto Ah Márcia! Aqui! Exagerei? Podia ser pior Ai, não! Sorry, Reynold Fora, Reynold! Fora, Reynold! Ai, é muito mais gente do que eu imaginava Fora, Reynold! Fora, Reynold! Fora, Reynold! Fora, Reynold! Fora, Reynold! Ué, mas cadê a Camille? Fora, Reynold! Fora, Reynold! Nossa presidente já deve estar chegando Fora, Reynold! Fora, Reynold! Fora, Reynold! Fora, Reynold! Não! Essas malucas vieram mesmo Ai, que sorte que eu tô bem disfarçada Assim ninguém me reconhece Vem, Camille Menina, se segura nesse salto Tá ficando uma bela De uma porcaria essa letra Verdade Tá faltando tipo Inspiração, né? Total Ai, a quem a gente quer enganar? Não tá faltando inspiração Tá faltando nossa amiga A Clara Não tá, não Não? Tem certeza? Dá uma olhada nesse refrão Tem razão Esse meu refrão tá um lixo Ai, a Clara que era boa pra essas coisas Ela teve muita sorte mesmo Sorte? É, uma hora dessa já deve estar cara a cara com o Reynold Ai, que inveja Reynold! 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 E você é a Clara? Não De jeito nenhum Mas como não? Ah, que bom que vocês já se conheceram Vamos tirar uma fotinho? Ô Reynold! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Gente, mas essas criaturas não dão um sucesso? Eu não vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Jonathan! Socorro! Socorro! Me ajuda! Eu vim aqui só pra te ver O que você tá fazendo aqui ainda? Vai lá tirar foto Daqui a pouco o filme vai começar, Camille Pelo amor, não fala o meu nome A gente tá em terreno inimigo Camille, eu só tenho uma palavrinha pra você Profissionalismo! Ai, eu tô perdida Reynold, eu trouxe uma coisa pra você Tudo bem? Claro Nossa, que legal Essa carta é gigante A maior que eu já recebi em toda a minha vida Obrigado, viu? Erron é o melhor! Até que enfim, presidente Achei que você não vinha mais Erron é o melhor! Vamos ao que interessa Me dá isso aqui É o melhor! Nossa, ficou muito bonita Que trabalhão que você teve, hein? Valeu mesmo Na verdade, eu fiz com mais duas amigas A Giovanna e a Valentina Minhas duas melhores amigas Clara 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 Para cumprir esse compromisso de trabalho Eu tive que quebrar um pacto de amizade Eu furei com a Giovanna e a Valentina Mas não dava pra dizer não pro meu trabalho Nem sempre tudo pode ser como queremos Foi a decisão mais difícil De todas as decisões mais difíceis do mundo Mas vai ficar tudo bem Porque elas são as minhas melhores amigas E vão entender Aí, Clara Tá tudo bem? Suas amigas não vieram? Desculpa Não, não Minhas amigas não vieram É que elas não foram convidadas E eu tô aqui a trabalho, né? Ah, quer dizer Mas eu tô adorando, viu? Ah, não se preocupe Isso aqui também é trabalho pra mim Eu acho que eu tive uma ideia aqui Fora, Reynolds! Eu já volto! Fora, Reynolds! Fora, Reynolds! Vai, Camille, perucão e carão! Reynolds! 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 Ai, Camille tira tudo Fora, Reynolds! Fora, Reynolds! Tem que ser uma atriz mesmo Fora, Reynolds! Fora, Reynolds! Camille, sua traidora! Olha ali, gente É a Camille Ela é uma traidora Ai, eu já volto. Nunca vou saber qual é a coisa que o Reynolds mais gosta numa garota. Olha o estado que ficou a revista. Quem se importa? Ei, eu consegui dois ingressos. Vamos ligar para suas amigas? Nossa, por favor. Alô? Gi, vem para a festa agora. Passa para a Valens. Vocês são convidadas do Reynolds. Vem! Reynolds, baby, você tira uma selfie comigo? Claro. Posso fazer só mais uma perguntinha? Claro. Qual é a coisa que você mais gosta numa garota? Número um. Isso. Quando ela é ela mesma. Obrigada, amiga. Clara, com isso a gente também entendeu mais sobre o seu trabalho. Amigas? Sou de briga! Tá vocês aqui. Vamos, o filme já vai começar. Onde se meteu essa caminha? Ei, Reynolds. Será que eu posso trocar uma palavrinha contigo? Ah, todo mundo sabe que eu nunca gostei de briga, né? Então a melhor coisa que me aconteceu foi fazer logo as pazes com o Aaron. Quando a Camille, que é presidente do fã-clube dele, me chamou para conversar, eu entendi que não fazia o menor sentido seguir com aquela bobagem. Ah, essa caminha, ele não dá ponto sem nó. Número! Ai, não, travou de novo. O quê? Não funciona! Não vai funcionar. Pena, tava ficando tão bonito. Desculpa se eu te assustei, é que o meu computador desligou de novo. Ele tá velho. Parece que tá desmoronando aos poucos. Desculpa, eu não ouvi. Não, nada. Meu computador. Deixa pra lá, eu não queria te assustar. Tá, tudo bem. Mas, André, eu tô achando que você precisa arrumar um hobby. Alguma coisa que te ajude a... É a Clara. É alguma coisa que te faça... Oh, Clara, mas que barulho é esse? Eu tô tentando trabalhar aqui. Relaxar. Não? Ai, cadê? Não, não, tá aqui. Você ouviu, Clara? Eu preciso entregar um trabalho. Cadê esse livro? Esse barulho tá me enlouquecendo. Clara? Clara? Desculpa, pai, eu tava tentando achar um livro. E precisa desmontar o seu quarto inteiro pra isso? Ah, mas ela não desmontou nada. O quarto da Clarinha tá assim faz cinco dias. E eu já disse que eu não vou mais arrumar. Mãe, eu já te falei que eu me entendo com o meu quarto. Se entende tanto que não tá achando o tal livro? Filha, isso é responsabilidade sua. O seu quarto, as suas coisas. É isso mesmo, Clara. Deixar o seu quarto em ordem é a sua obrigação. Tá vendo isso aqui, ó? É pra você lembrar de arrumar o seu quarto todos os dias. Eu tô cansada de falar. Pai! Pai, é só um livro. Você tá muito estressado. Já pensou em achar alguma coisa que te ajude a... Relaxar? Olha! Achei o livro que eu tava procurando. Ótimo, filha. Agora você pode começar a arrumar. Tá na hora de mostrar que é essa menina grandinha e madura que eu sei que você é. Tá, tá bom. Eu arrumo. Que saudades de você, Rosetta. Nossa, muito emocionante. Um acampamento de matemática. Uau! Não tira sarro, Gi. É importante pra mim. E não é só um acampamento de matemática. É pior? Um acampamento de matemática e física? Não. É um acampamento para os gênios da matemática. Um lugar em que os melhores alunos de matemática de todas as escolas do país se encontram. Você sabe. Meu sonho. Tem uma prova que dizem que é dificílima. Ai, tá bom. Mas isso é mole pra você, gênia. É. Mas as atividades extracurriculares também contam pontos. Ah, você deu sorte. Amanhã a escola vai anunciar a grade dos novos cursos. Demais. Será que tem xadrez? Programação módulo 5. Um curso sobre teoria das cordas. Ai, nada disso, né, Valen? Tá escrito aqui que o negócio é diversificar. Fazer coisas diferentes, sabe? Hum, você vai começar jogando futebol. Pega essa! Essa eu pego! Quero ver se é boa goleira! Ai, você e futebol não combinam, amiga. Eu desisto. Eu não resisto. Eu não nasci pra isto. Tem razão, comandante Valentina. Mas parece que poesia é sua cara. É? É. Será? Ótimo. Eu posso tentar. Eu sei rimar. Arrumar isso aqui, organizando, dobrar, guardar. Do você pro armário, isso pro lixo. Vamos lá. Tá lindo, filha. Ou quase. Isso. Tá faltando uma caixa pra eu guardar essas coisas. Me dá dinheiro pra comprar uma caixa bem linda, mãe. Amanhã eu vou no armarinho. Sai da frente! Sai da frente! Ei, cuidado. Você podia ter me machucado. Oh, mas não machuquei, né? Ah, relaxa aí, cara. Compre uma bike como essa aqui que a sua vida vai ficar mais leve. Ah? Pô, garota, que grito. Te assustei? Desculpa. É que eu vi a coisa mais fofa de todas as coisas mais fofas do mundo. Eu? Não, né? É aquele cachorrinho lindo. Ele não é demais. Eu quero, eu quero pra mim. Eu vou levar ele pra casa. Ele é lindo. Mas seus pais não vão deixar, Clara. Ah, por que não? Eu vou pedir pra eles. Hum, sei lá. Cachorro dá um trabalho danado. Tem que cuidar muito. Tudo bem, ué. Eu sou capaz de cuidar muito bem de qualquer coisa. Muito fofo, filha. Parece que ele tá falando com a gente. E ele tá, ele tá dizendo assim, me leva pra casa, me leva pra casa. Ai, filha, você quando quer uma coisa, viu? Não sou só eu que quero. Ele quer, você também quer. Olha a sua cara, mama. É fofo demais. Clara, você esqueceu na frente do pet shop. O que é isso, filha? A caixa que eu comprei pra guardar as coisas lá do quarto. A caixa que eu te dei dinheiro pra comprar, você esqueceu na rua? É, foi mal, Clara. Eu já vou, tá? Tô atrasada pra alguma coisa. Qualquer ocorrência. Tchau! É, esqueci. Desculpa. Mas sobre o Ossi. Que Ossi? Ele, o cachorro que... Filha, não tem cachorro nem Ossi, não. Mas você tava toda feliz com a foto dele, mama. Até a Giovana chegar aqui com a caixa que você esqueceu. E isso me lembrou que você não tem responsabilidade pra cuidar do seu quarto, das suas coisas, muito menos de um cachorro. Mas, mama... E tem essa. Legal. Aula de banjo, módulo 3. E mais essa. Escrita criativa de poesia. E essas outras fichas aqui. Valentina, é legal fazer aula extracurricular, mas será que você não tá exagerando? Ah, mas aprender nunca é demais. Diversificar, pro... Hum, não sei. Tá me parecendo muita coisa. Até mesmo pra você. Que demais, pai! É presente? É. Então eu vou abrir? Não, filha. O presente é pra mim. De mim, pra mim mesmo. E o que você deu pra você mesmo? Uma bicicleta. Uma bicicleta desmontada? É. Essa aqui é a graça. Você e sua mãe não viviam dizendo que eu tava precisando de um hobby pra relaxar? Legal! Andar de bicicleta é um bom hobby. E montar a bicicleta também. Isso vai aqui. Agora sim. Isso assim. E acho que tá certo. Desde que você saiba o que tá fazendo. Ou não. Bom, acho que você vai demorar um tempão pra consertar isso. Eu vou pro meu quarto. Qualquer coisa é só me chamar. Que demais! Mãe, é presente! É. Ai, deixa eu abrir, mama. Abre, filha. Abre! Eu acredito! Eu não acredito. Ele não é de verdade. Mas parece de verdade. Você cuida dele através de um aplicativo. Eu vou colocar no seu celular. Legal. Mas tem que cuidar de verdade. Senão ele morre, filha. Morre? Como? Se ele não é um cachorro de verdade. Ah, perdi o momento da surpresa. Pena. É tipo um teste de responsabilidade, filha. Se der tudo certo, eu e seu pai podemos considerar a ideia de comprar um cachorro de verdade. Isso. Mas você tem que cuidar muito bem dele. É fácil. É só seguir o que o aplicativo manda. Mas tem que cuidar sozinha. A gente não vai ajudar. Ok. Parece legal. Tá tudo escrito no seu celular. Você vai ter que passear, alimentar e colocar pra dormir esse totói. E acho que tem que começar já. Mas já? Eu nem sei o que fazer. Filha, se você quer ter um cachorro de verdade, tem que saber o que fazer. Corre, pega o seu celular. Vai, Clarinha. Vai. Nossa. Agora limpar a quadra. Bolas no lugar. E depois, ela disse que queria comprar só dois tipos de fita depois de ficar três horas aqui escolhendo. Pega. Hum, tá. Três horas, né? Interessante. Fale mais sobre isso. Ele morde. Não, Gi. Ele é um cachorro robô. Robodog. Um cachorro robô que late, anda e come. Eu acho que ele morde sim. Não, ele é bonzinho. Fácil de cuidar. E é o meu passaporte para o osse. Quem? O osse, o cachorro de verdade que eu vou ganhar depois de cuidar muito bem aqui do Robodog. Parece que o cachorro de mentirinha tá maluquinho. O que será que ele quer? Aham. É hora de dormir. Eita, que rápido. Ótimo. E o que a gente faz agora? E espere ele acordar? Muito tempo depois, eu tenho uma bicicleta montada. Que legal, André. Você conseguiu. Demorou, mas foi sem estresse nenhum. E essas peças? Sei lá. Sobras? Peças a mais que eles mandaram, certeza. Legal. Eu vou comprar uns ingredientes para uma receita que tô testando. Já volto. Opa. Pega essa, goleira! Joga de novo, eu consigo. Então toma! Vai. Mais uma. Não é melhor parar? Você tá parecendo cansada, Valen. Não. Eu pego. É, Valen. Você tá exagerando. Não precisa fazer tanta coisa. Os gênios da matemática precisam estar vivos pra conseguir chegar no tal acampamento, né? Ai, de novo. É o meu cachorro robô que precisa de carinho pra continuar vivo. E eu fiquei de ajudar a teacher a passar algumas matérias pra lousa. Algumas, muitas matérias. Hum. Ele quer carinho? De novo? Oh, bicho carente. Carinho, carinho. Chega. Xixi. De novo? Esse robô tá me deixando louca. Eu não aguento. Eu ajudo. Passear com o cachorro é uma das atividades sugeridas pelo acampamento dos gênios da matemática. Ai, eu tô começando a achar que esses gênios são super-heróis. E a prova, Valen? Você já fez? Ó, eu faço carinho nele amanhã e a Valen passeia. A gente segura. Obrigada, Xi. Mas fica entre a gente, tá? Meus pais insistiram que eu tenho que cuidar sozinha desse cachorro robô. Nós temos que ter cuidado. Se eles descobrirem isso... Ah, não sei não, Clara. Eles podem ficar bravos se a gente ajudar. Tá tudo certo, gente. Vocês são quase minhas irmãs. Tudo em família. Eles vão entender. Valeu, Xi. Eu não sei o que eu faria sem vocês. Volta aqui. Agora sim. Montada e com todas as peças. Montada e com todas as peças e o pneu murcho. Eu vou dar um jeito nisso. Agora vai. Ah, não. Até que a prova parece fácil. Vamos. De verdade, gostei de ver, Clarinha. Você tá cuidando muito bem do cachorrinho. Robodog. Robodog? Ah, você deveria escolher um nomezinho melhorzinho pra ele, filha. Logo, logo a gente pode ter aquela conversa sobre o cachorro de verdade. Ótimo, mama. Eu só não queria demorar pra não comprarem um osse lá no pet shop. Tá, eu vou falar com o seu pai. Agora eu vou sair um minutinho. Daqui a pouco eu volto. Toma. Depois passa pra Gi fazer carinho nele. Obrigada, Valen. Tudo bem, Clarinha. A gente tá aqui pra isso. Ué? Mas o que é isso? Ah, Clarita. Que decepção. Mas por que você acha que foi mal? Você nunca vai mal em prova nenhuma. Eu não sei. Eu não tava prestando muita atenção e... Então você chamou as amigas pra ajudar? Mas, pai, eu achei que tava tudo bem se elas ajudassem. A regra era você fazer tudo sozinha, filha. É, nós deixamos bem claro. E agora, nada de cachorrinho pra você. Não, só uns cachorrões. Hã? Você vai me dar um cachorro mesmo assim? E grandão? Uns cachorrões? Não. Você vai passear com a Nalanda, o Brutus e o Big e uns outros cachorros do condomínio. Todo fim de tarde. Mas por quê? É uma lição, filha. Um jeito de se lembrar que mentiu pra gente e se responsabilizar por alguma coisa. Eu já falei com os donos deles, tá? Tá. Fazer o quê, né? Tudo bem, claro. Mas eu acho que dessa vez a gente não vai poder te ajudar. Vai ter que passear com os monstros sozinha. É, eu sei. Ai, hora da verdade, meninas. Hoje sai o resultado das pessoas que vão ser selecionadas pro acampamento da matemática. Eu tenho certeza que você tá dentro, vale? Só que não. Como assim? Você fez milhões de atividades extracurriculares. E fui mal na prova. Mas você não vai mal em prova nenhuma. Na verdade, eu não fiz a prova toda. Eu dormi. Ah, o ano que vem tem outro, não tem? Da próxima vez, você ouve a gente e pega mais leve nas atividades. Que eu te disse que você tava exagerando. O quê? Você mentiu? Você mentiu. Eu falei pra não mentir. E agora com seus pães, como é que vai ficar? Eu não menti, eu não contei, eu só deixei de falar. Que vocês iam me ajudar com o RoboDog e Trala Lá. Nananina não, nananina nem quero ver. Se eu abrir a boca, falo um monte pra você. Nananina não, nananina nem quero ver. Se eu abrir a boca, falo um monte pra... Não dá na mesma mentir ou não falar o que vai rolar? A culpa é sua, é sim. Você vai ter que assumir. Nem vem com essa, se liga, não tem a ver com mais nada. Você dormiu, perdeu a prova porque tava cansada. Nananina não. Parou! Meninas, parem! Parou geral! Vocês não têm que brigar por causa disso. Clara, Clara, Clara... A Clara fez muito mal em dividir a responsabilidade que era só dela com a gente. Afinal, os pais dela sabiam o que estavam fazendo quando compraram um cachorro-robô. Era um teste que deu errado. A Clara precisa ser mais responsável com as suas coisas. Por um outro lado, a Valentina assumiu responsabilidades demais pra uma garota da idade dela. Tudo pra ir pro tal acampamento. E olha que a gente avisou que era muita coisa. Tanta coisa que ela dormiu na prova. Ou seja, todo mundo errou. Mas vocês não precisam brigar por isso, gente. A amizade de vocês não está nem estava em jogo em momento nenhum. Certo? Certo. Desculpa, Clara. Eu tava nervosa com a história do acampamento. Tudo bem. Eu também, por causa de tudo que aconteceu lá em casa. Amigas. Sempre. Chuca de glitter. Eu sabia que você ia conseguir. Demorou, mas deu certo. Eu já tô bem mais tranquilo. Isso. Mas você vai ficar relax mesmo depois que andar. Andar? Como assim? Andar de bairro, ué? Você passou esse tempo todo montando. Mas eu não sei andar de bicicleta. Eu nunca te falei isso. Não? Mas andar de bicicleta não é um hobby que você escolheu pra relaxar? Não. Montar a bicicleta é que era o hobby. Ah, mas a gente precisa fazer alguma coisa com ela. Eu fiquei pensando, Valen. E de repente você vai comigo pro sítio da minha avó Alexandra nas férias. É. Só preciso ver com os meus pais. Ah, a gente não vai falar de matemática ou de física, mas... Tem bolo de bumbá. Hum, delícia. Pão caseiro quentinho. Hum, tá me parecendo animador. A Clara pode também. Se ela voltar a Sam e salva desse empreitado com os cachorros. Make. Moda. Mais de mil selfies. Uau. Fashion. Glenda. Glamour. Móvel. Mais de mil flashes. Quero brilhar. Fama. Sonhos.